Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem. Vim aqui começar com vocês mais um jogo. E esse jogo vai ser o vlog de produção do jogo de banheiro muito fácil, muito rápido de fazer e fica muito bonito. Então vou estar mostrando para vocês as cores que estarei utilizando, tá bom? E já convido você a ficar comigo até o final do vídeo, porque durante o vídeo estarei mostrando quanto que eu estarei utilizando de cada cor no final do vídeo, peso, medida e valor de venda e também quanto que eu utilizei ao total de cada cor, tá bom? Então estarei utilizando esse daqui, ó, o cru da crochética, tá? Então, ordem 6, vocês sabem que eu só utilizo ordem 6, né? Então estarei utilizando ele, ele está fechado, aqui tem 1kg, então estarei utilizando o cru e também estarei utilizando esse daqui que também está fechado, que ele é da crochética também, ele é o bege, tá? Ordem 6 também de 1kg. Quem gostaria de adquirir os materiais da crochética, lembrando que está aqui na descrição do vídeo o site aí e também os contatos para vocês estarem entrando em contato com as meninas e adquirindo aí os seus materiais. Lembrando que se você chamar as meninas, fala que viram aqui no canal que dessa forma estarão me ajudando também, tá bom? Então estarei começando aqui utilizar o bege, tá? Então vou fazer aqui a quantidade que eu preciso do bege e durante o vídeo eu mostro para vocês como que vai ficando e quanto que eu utilizei de cada cor. Estarei utilizando a agulha 3,5 para estar produzindo aqui as minhas peças, tá bom? Então vamos lá? Bom meninas, voltei agora com vocês e olhem só que lindas as bases, né? Eu tô achando essa cor perfeita, então aí eu utilizei dessa cor 369 gramas. O que que me sobrou do bege, né? Foi essa quantidade aqui, ó, que me sobrou. Ainda me sobrou uma boa quantidade e estarei produzindo novamente, né? Com essa cor nesse jogo. Então estarei intercalando aí. E agora eu vou vir com o meu cru. Então o cru tá fechado da crochética, eu vou vir com ele, né? E ele é bem branquinho. Vamos ver, acreditou que vai dar uma boa combinação de cores aí. E já convido você, se você ainda não é inscrito aqui no canal Crochê da Gise, já convido você a vir aí, se inscrever, apertar o sininho todo para não perder nenhuma novidade. Que daí você vai receber tudo em primeira mão. O que que eu venho postar aqui no canal, combinações de cores e modelos variados. Tudo que acontece aqui relacionado ao crochê, eu venho aqui e compartilho com vocês. E tem meu outro canal, que é a Gise Vlogs, que está aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Que é onde eu mostro um pouquinho mais da minha vida pessoal, da minha vida com o crochê. Como eu lido aí na rotina, né? O crochê e a minha rotina. Então eu já convido você a estar me acompanhando por lá. Tá aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário no outro canal. Então eu espero vocês por lá. Agora eu vou dar continuidade aqui com o cru e logo volto com vocês. Então vamos lá? Bom meninas, voltei agora com vocês. Tô dando continuidade nesse trabalho. Fiz aqui uma cadeia de cru em cada peça, gente. E esse cru é muito clarinho. Eu comecei a trabalhar com ele, eu vi que ele parece quase um branco de tão claro que ele é. E sem nenhuma bolinha, nenhum pelinho. Do cru eu utilizei aqui nas três peças que eu fazia três pontos altos, uma corentinhas, tá? Só de divisão. Então eu utilizei 53 gramas. Me sobrou praticamente todo o cone, olhem só. E ele é muito branquinho, olhem só. Eu me surpreendi porque as outras marcas que eu utilizava era mais escuro, né? E esse aqui é bem branquinho. Então agora eu vou vir novamente com o bege, tá? Então do bege tem essa quantidade aqui. Eu utilizei mais, né? Ele foi a cor predominante aí no meu trabalho. Vou estar utilizando aí novamente. E já convido você a deixar o joinha se você tá gostando aí de como que tá ficando minhas peças, tá? E eu achei muito macio também, tá bom? Então agora eu vou dar continuidade nesse trabalho e logo volto aqui com vocês. Então vamos lá? Voltei agora com vocês, meninas. Olhem só como ficou aqui o meu trabalho. Fiz uma careira aqui do bege, né? Uma careira em cada peça. Ficou dessa forma. Olhem que lindo que está, né? Então utilizei do bege aí 58 gramas. O que que me sobrou no cone? Foi essa quantidade aqui, ó, que me sobrou no cone. Então me sobrou bastante ainda. Agora eu estarei vindo aqui novamente com o meu cru. Então o cru eu estarei utilizando novamente. Ele tem bastante ainda. Olhem só. Então eu estarei utilizando novamente aí. Já convido vocês a estarem indo aqui na descrição do vídeo. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês um trilho de mesa muito luxuoso para vocês estarem se inspirando aí. Que eu produzi com barabante, tá bom? Então eu fiz aqui, ó, de três pontos altos, né? O bloquinho, uma corentia em três pontos altos. Mantenho uma corentinha aqui ainda. Aqui no começo, lequezinhos. Eu me esqueci de falar para vocês. A tampa do vaso comecei com 11. O tapete do pé do vaso 13. E aqui 15. Então tem que aumentar de dois em dois. Números ímpares, né? Se vocês querem aumentar, se vocês querem diminuir de dois em dois também. Para dar números ímpares também. Tá bom? Para ficar bem certinho aqui. Então lá na videoaula que tá aí na descrição do vídeo. Ela explica bem certinho como vocês fazem. Então agora eu vou dar continuidade nesse jogo e logo volto com vocês. Então vamos lá? Voltei agora com vocês, meninas. Como vocês podem ver, eu já passei uma carreira do cru aqui. Então no cru, agora eu fiz três pontos altos, né? O bloquinho, duas corentinhas, três pontos altos e duas corentinhas. Agora eu tô fazendo com a divisão de duas corentinhas. Utilizei do cru 58 gramas. O que que me sobrou no cone? Foi essa quantidade aqui, ó. Sobrou bastante ainda no cone, né? Eu estarei utilizando aí novamente o cru futuramente. E agora estarei vindo com o beige. Do beige tem menos, né? Mesmo que era um cone fechado, mas sem menos. Porque foi uma das cores aí que eu mais utilizei, né? A cor predominante que eu utilizei nesse trabalho. Então agora eu vou estar dando continuidade. E logo eu vou mostrar para vocês como tá ficando. Então vamos lá? Voltei agora com vocês, meninas. Olhem só que lindeza nessa combinação. Fiz aqui duas careiras, tá bom? Do beige. O que que eu utilizei do beige foi 146 gramas. O que que me sobrou do cone? Foi essa quantidade aqui. Ainda me sobrou. Não sei se eu estarei utilizando novamente. Se eu estarei, vai ser paredinha, tá? Mas eu mostro para vocês. E passo separado aí quanto que eu utilizei de cada cor daí. Se eu fizer a aredinha com o beige. Então agora eu vou vir com o meu cru. Então eu vou vir com ele. Olhem só. Que lindo, né? Bem branquinho. Bem claro ele é. Então eu vou vir com ele. E vou estar finalizando minhas peças. Vou ver se eu vou fazer a aredinha com ele. Ou com o beige, tá? E lembrando que eu vou deixar para vocês aqui em cima nos cards. Uma playlist aí que eu fiz com os materiais da minha sogra. Peças para ela, tá? Então tudo que rendeu para mim os materiais que ela tinha. Tá bom? Então eu espero que vocês gostem. Agora eu vou dar continuidade nesse trabalho e logo volto com vocês. Vamos lá? Voltei agora com vocês, meninas. Olhem só. Vem aqui com o meu jogo finalizado já. E já coloquei as etiquetas em todas as peças. Eu utilizei esse modelinho aqui, ó. Então eu utilizei esse modelinho da Família Criativa. Quem gostaria de adquirir, está aí na descrição do vídeo. O site da Família Criativa. Se vocês foram lá no cupom colocado em GIZE10, vocês estarão ganhando 10% de desconto. Então não perca. Coloquei esse modelinho aqui que é lá mais claro. E fica muito lindo nas peças, tá bom? Então eu coloquei aqui uma em cada peça. Ficou perfeito aí. Utilizei também aqui a última careira. Eu fiz no cru. E a aredinha eu fiz aqui ela no beige, tá? Vocês podem ver que eu faço a aredinha aqui, né? Então eu fiz ela no beige. Por causa que eu peguei na careira do beige, tá? Então fui lá e medi na tampa do vaso e ficou essa medida. Então vocês podem ver que fica um pouquinho repuxado, né? Mas fica perfeito aí na tampa do vaso. Se vocês gostariam de ver fotos, me acompanhem lá no Instagram que estarei colocando as fotos lá no Instagram, tá bom? Então é o mesmo nome daqui e o link também está aqui na descrição do vídeo. Tire um print, me marque nos stories que eu estarei compartilhando teus stories e te marcando também. Então agora estarei passando para vocês quanto que eu utilizei do beige na aredinha e quanto que eu utilizei também nessa uma careira aqui do cru, tá bom? Então no beige na aredinha eu utilizei 34 gramas. O que que me sobrou do beige? Foi essa quantidade aqui no cone, ó. Me sobrou essa quantidade. Ainda me sobrou bastantinho, né? E do cru nessa uma careira eu utilizei 94 gramas. Me sobrou essa quantidade aqui, ó. No cone me sobrou isso. Me sobrou bastante, né? Então eu utilizei bem pouquinho. Vocês podem estar utilizando sobrinhas de vocês aí para vocês estarem fazendo aqui essas careiras que eu fiz no cru. Vocês podem estar utilizando sobrinhas que estão aí no estoque de vocês e vocês não sabem para que utilizar, tá? Então agora estarei passando para vocês quanto que eu utilizei ao total aí do cru e ao total do beige, tá bom? Então do beige ao total que foi a cor predominante, eu utilizei 607 gramas e do cru 205 gramas. Vocês podem estar se inspirando nesse trabalho, na quantidade de material que eu utilizei, vocês podem estar se inspirando para estar produzindo as peças de vocês, tá bom? Lembrando que de cada artesão varia um pouco aí a questão do ponto, né? Tem artesãos que estão um pouquinho mais folgados, um pouquinho mais apertados, mas vocês podem tirar uma base aí pelos meus trabalhos, tá bom? Então agora estarei passando para vocês quanto que eu utilizei de material em cada peça e as medidas. E já convido você a deixar seu comentário aí para mim, dizendo se vocês gostaram dessa minha combinação de cor aí. O que vocês acharam se vocês já fizeram esse modelo, tá bom? Então essa é mais uma opção para vocês estarem fazendo, combinando as cores aí que vocês têm. Então, na tampa do vaso eu utilizei 281 gramas, a medida ficou 54 por 42, ficou uma boa medida. O pé do vaso eu utilizei 261 gramas, ficou de 60 de comprimento por 45 de largura. E o tapete aqui da pia ficou 278 aí, né, o peso, e ficou de 63 por 45. Então vocês podem ver que um peso é muito bom, ele é muito elegante e não utiliza muito material, ele é econômico, né? Então no meu ponto de vista, ao total eu utilizei nesse jogo de três peças. Eu utilizei aí 820 gramas, tá bom? Então no meu ponto foi essa quantidade aí que eu utilizei de material. Também utilizei duas pérolas na aredinha, tá bom? Que tem no site da Família Criativa também. Então, o valor de venda varia muito de região para região. Vou passar para vocês o meu valor de venda que eu estarei vendendo aqui na minha região. E esse jogo aqui na minha região eu estarei vendendo aí pelo valor de 100 reais, tá bom? Esse é o meu valor, que está bom aqui para mim. E esse material eu comprei direto da fábrica, então fica muito mais em conta, tá bom? Então tem vídeo aí no canal também que eu mostro para vocês a comprinha que eu fiz da fábrica. Então vão e procurem e assistam, tá bom? Está aqui na descrição do vídeo, também os contatos se vocês querem adquirir aí direto da fábrica. Então vou deixar para vocês duas playlists aqui no final do vídeo. As duas playlists vão ser aí de peças de jogos de banheiro para vocês estarem se inspirando, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, que vocês me acompanhem nos próximos vídeos, tanto aqui no canal, que é crochê da Gise, quanto lá no outro canal Gise Vlogs. Um grande beijo, obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!